E aí, como é que é pessoal? Estamos de volta aqui, mais um ano mano, mais um ano o canal do The Live daqui chegou a 2 mil inscritos, muito obrigado aí, para quem se inscreveu, o mesmo canal não dá trazer conteúdo, é para frequentemente, mas decidi voltar aqui, desculpa pela camisa tá marotada, desculpa se eu não estou olhando pela câmera, é o primeiro vídeo do ano mano, e o YouTube andou reclamando a ninguém, mandou-me cheio de e-mails, parou de gravar vídeos, parou, não sei o que é, então, vou decidir gravar aqui um vídeo, e como é o primeiro vídeo do ano né, então pensei em fazer aqui algo bastante nice, algo bastante sabe, e vou trazer aqui um método de internet gratuito aí para o Vodacom né, e tipo assim, esse método não vai funcionar para todo o pessoal, e esse método também não vai ser usado eternamente, é capaz de só funcionar um dia, ou dois dias, ou mesmo uma semana, ou um mês né, porque o que está acontecendo, nós que já estamos no game né, nós já habitamos essa cena, temos um método e esse método só funcionar, tipo 2, 3, 4 semanas depois, parar, e outra cena, sempre que eu também trago dicas de internet cá no YouTube, e não demora muito tempo aí, para serem parados, mas dessa vez eu abri uma exceção, pois eu sei que naturalmente esse oi vai fechar, então, se o oi parar hein, não fique triste, não fique preocupado, pois eu sempre vou trazer aqui, semana após semana, várias outras informações de nós, transformei aqui internet gratuita, e como vocês já sabem né, desde lá dos anos, desde lá dos anos, de mal de 2017 e tal, e eu já sempre trazia dicas de internet aqui, e não vou parar de trazer dicas de internet, mesmo que o canal venha a ser denunciado e venha a ser apagado né, eu acredito que vocês sempre vão estar a dar aqui a força para o canal do Vodacom, voltar aqui a crescer, então eu já falei maninho, eu já falei bastante, estou a gravar aqui em novo cenário, estou no gym, mas é importante trazer o conteúdo né, para vós, mas vamos lá, dar início aqui, ao nosso querido e gostoso tutorial. O nome é Sol, dando início aqui ao tutorial, e eu acredito que para funcionar, vocês devem ter um dispositivo Android, né, e esse oi só está funcionando o mesmo aqui, para Android, para iPhone ainda não tenho, e não sei como fazer, até esse momento, mas com um pouco de investigação, eu possa descobrir né, então, como regra da casa, eu sempre tenho que demonstrar aqui, que estou sem nenhum pacote de internet, né, e como podem ver aqui, aqui é a Serix 100, que é para nós conseguimos consultar aqui o saldo, pacotes de serviços ativos, entre outras coisas, na rede operadora móvel 8.4, então vocês podem ver aqui, estou sem nenhum pacote ativo, nenhum serviço também ativo, né, então vamos lá, explicar aqui mais ou menos, como é que está funcionando aqui esse oi, então, o campeão, ou o nosso link do momento, é aqui o Smart DNS Tunnel, que é o aplicativo que vai fazer com que toda a magia funcione, então, esse aplicativo, no momento, vai funcionar em Moçambique, e para quem tem a rede operadora móvel 8.4, 8.5, né, quem tem 8.6, infelizmente, não vai funcionar, teste aí, a partir de outros métodos, mas, o método, como está configurado, simplesmente, só está correr para 8.4, né, então, é bastante simples de conectar, não mexe nenhuma configuração, se eu quiser para conectar, e ele conectou, e, em algum momento, né, pode conectar, e ele não estará a gerar dados, então, se caso for acontecer isso, entra no YouTube, coloca o telefone no modo de voo, e tira o telefone do modo de voo, para mim, já está a funcionar, já está a gerar dados, mas, para o seu caso, né, se não for a funcionar, teste isso mais de umas, duas, três, quatro vezes, vamos ver aí, se o gajo vai gerar dados, mas, caso não funcionar, definitivamente, tente em outro dispositivo móvel, em outro telefone de alguém, e se realmente não funcionar, só fica a espera, na próxima semana, pois, eu vou prometer aqui, que vou trazer, assim, um outro método, para vocês poderem ter, aqui, acesso à internet, gratuitamente, né, é bastante simples para mim, e, não só, né, esses ways, que eu estou a trazer, né, não são aqueles ways, que eu acredito, que podem fazer, fazer com que, a operadora, venha, fechar, o link principal, né, pois, o link principal, é, bastante grande, tem, muita coisa, aqui, eu acredito, que a operadora, até o momento, ainda não tem capacidade, para poder, barar, mas, estou a trazer esse vídeo, pois, eu acredito, que, tem muita gente, aqui, não tem acesso à internet, no momento, e, quero fazer, aqui, alguns downloads, quero ficar online, num domingo, como hoje, assim, e, não tem, essas formas, né, mas, eu, também, estou ciente, nem, que tem que ter, bastante cuidado, pois, não se sabe, nem, coração, de, cada pessoa, que tem, existem, aqui, os, supostos, né, ah, agentes, nem, que, espiões, que, estão, assim, atrás dos canais, para, poderem, ah, bloquear, aqui, esses sistemas, mas, mesmo, se, a vada, como, bloquear, esse sistema, eu acredito, que, eles, não ganham, nenhum benefício, pois, eles, estão, é o momento, mesmo, de crise, quase, a maior parte dos usuários, hoje, está, no meu vídeo, então, se, eles, preferirem, deixar, esses medos, para, malta, ter acesso à internet, do meu ponto de vista, é, mais valia, para eles, pois, vão ter, assim, maus usuários, agora, se, eles, quererem, nos barar, né, nos tirarem, esses, acessos, eu acredito, que, vai fazer, com que, nós, voltamos, aí, a nossa operadora, uma vez, mais barata, ou, mais acessível, num momento, né, que, vocês, já sabem, qual é, que é, e, eu, não vou comentar, então, quanto, é, que é, a velocidade da internet, nós, estamos, aqui, a bater, 26, 300, 600, acredito, que, vai, mais, além, vai, mais, além, eu, acredito, que, é, também, 1.7, e, da primeira vez, que, eu, fiz, o teste, chegou, até, tipo, 3 ponto, alguma coisa, 3.2, né, não sei, se, vai, chegar, mas, acredito, que, não, vai, chegar, 3.7, e, é, chegou, até, 3, né, como, vocês, puderam ver, né, e, para, você, que acompanha, o vídeo, até, que, nem, quero, dar, um grande obrigado, pois, deixo, uma grande força, aqui, para, o canal, continuar, aqui, e, ainda, crescer, então, não esqueça, seu like, não esqueça, sua inscrição, e, eu, não tenho canal, não tenho grupos, no telegram, e, estou a pensar, em, criar um grupo, e, quando eu, criar, vai, estar, aí, na descrição, nos comentários, fixados, então, people, muito, obrigado, aí, thanks, aí, e, valeu, continuação, de uma linda semana, falou, foi, fui, fui, e, fui, se esse método, não funcionar, aí, para você, eu, acredito, que, o próximo, possa, funcionar, fique ligado, aí, e, dúvida, tem mais coisas, aí, que, a fazer, tchau.